Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para a seguinte questão. Às 17 horas e 15 minutos começa uma forte chuva, que cai com intensidade constante. Uma piscina em forma de um paralelepípedo retângulo, que se encontrava inicialmente vazia, começa a acumular a água da chuva e às 18 horas o nível da água em seu interior alcança 20 centímetros de altura. Nesse instante é aberto o registro que libera o escoamento da água por um ralo localizado no fundo dessa piscina, cuja vazão é constante. Às 18 horas e 40 minutos a chuva cessa e nesse exato instante o nível da água na piscina baixou para 15 centímetros. O instante em que a água dessa piscina terminar de escoar completamente está compreendido entre, aí você tem os itens. Muito bem amigos, vamos partir agora para uma resolução. Galera, vocês têm que estar atentos ao seguinte. Às 17 horas e 15 minutos a piscina estava vazia, então começa uma forte chuva de intensidade constante. O nível da água na piscina começa a subir, de tal maneira que às 18 horas o nível da água já estava em 20 centímetros. A partir desse momento a chuva continuou, mas um ralo que se encontrava aqui no fundo da piscina foi acionado e começou a escoar a água. De tal maneira que às 18 horas e 40 minutos, em vez de o nível estar mais alto, ele estava mais baixo, estava em 15 centímetros. Por que? Embora das 18 horas até as 18 e 40, tivesse continuado a chover, o ralo ia escoando a água. Agora, às 18 horas e 40 minutos, para de chover, a chuva cessa. Porém, o ralo continua escoando a água da piscina com uma vazão constante. A pergunta é, em qual instante o ralo terá escoado totalmente a água da piscina e, novamente, ela estará vazia? Em qual instante? Não sei. Vamos descobrir. Galera, vocês concordam comigo com o seguinte. A velocidade com que o nível da água sobe por causa da ação da chuva é muito fácil de ser calculada. Por que? Em 45 minutos, isto é, de 17 e 15 até as 18 horas, portanto, em 45 minutos, o nível subiu 20 centímetros. Agora, simplificando essa fração por 5, temos o seguinte. 20 dividido por 5 é 4 e 45 dividido por 5 é 9. Então, a velocidade com que o nível sobe por causa da ação da chuva é 4 nonos, medida ali em centímetros por minuto, ok? Legal. E agora, professor? Analise a seguinte situação. Das 18 horas até as 18 e 40, o que aconteceu ali? Continuou chovendo, porém, um ralo foi acionado. E a piscina agora passou a sofrer a ação tanto da chuva como do ralo. Entenda o que eu vou explicar aqui agora. Das 18 horas até as 18 e 40, a piscina sofreu a ação da chuva e também do ralo. Por um lado, o nível subia por causa da ação da chuva, mas por outro lado, o nível descia por causa da ação do ralo. Por isso que tem esse menos aqui. E essa velocidade resultante é menos 5 sobre 40. Professor, não entendi de onde é que veio essa fração aí. Eu vou explicar. Das 18 horas até as 18 e 40, passaram-se 40 minutos. E o nível, em vez de subir, ele desceu para 15 centímetros. Ele baixou quantos centímetros? 5 centímetros. Por isso que temos aqui menos 5 sobre 40. Ah, professor, agora eu entendi. Muito bem. Aqui, temos velocidade com que o nível sobe por causa da ação da chuva, menos a velocidade com que o nível desce por causa da ação do ralo. Isso vai me dar menos 5 sobre 40. Porque sofrendo a ação da chuva e do ralo, o nível reduziu 5 centímetros em 40 minutos. Reduziu. Por isso, negativo aqui. Beleza, professor, entendi. Muito bem. A velocidade com que o nível sobe por causa da ação da chuva, eu já sei. É 4 nonos centímetros por minuto. Essa fração aqui, eu simplifiquei por 5. 5 dividido por 5 dá 1. 40 dividido por 5 dá 8. Eu peguei essa equação aqui e resolvi multiplicar todo mundo por 72, que é o MMC de 9 e 8. Fazendo isso, eu me livro das frações. Observe. Quando eu multiplico essa fração por 72, eu posso fazer o seguinte. 72 por 9 dá 8. E 8 vezes 4 dá 32. 72 vezes menos VR, menos 72 VR. 72, quando eu multiplico por essa fração aqui, o resultado continua negativo. 72 por 8 é 9. E 9 vezes 1 é 9 mesmo. Então, ficamos aqui com menos 9, ok? Pronto. Professor, quando você resolver isso aí, você vai encontrar VR, que é a velocidade com que o nível desce por causa da ação do ralo. Exatamente. Então, adicionando 72 VR de um lado e do outro, ficamos aqui com 72 VR. Adicionamos 9 de um lado e do outro e ficamos aqui com 32 mais 9. 32 mais 9 é 41. Então, 72 VR é igual a 41. Dividindo de um lado e do outro por 72, encontramos que VR, a velocidade com que o nível desce por causa da ação do ralo, é 41 por 72. Isso em centímetros por minuto. Ou seja, o ralo é capaz de fazer com que o nível da água desça 41 centímetros em 72 minutos. A partir desse momento, a chuva parou. Então, a gente quer saber quanto tempo vai levar para que esses 15 centímetros aqui, de nível da água, passe para zero. Ou seja, para que o ralo escoe totalmente a água. Agora, basta lidar com essa proporção para descobrir o tempo que vai demorar para que o nível baixe até zero por causa da ação do ralo. Multiplicamos em cruz e igualamos os resultados. 41T é igual a 72 vezes 15, que dá 1080. Dividindo dos dois lados por 41, encontramos T igual a aproximadamente 26,3 minutos. O que isso significa? Significa que demora 26,3 minutos aproximadamente para que o ralo escoe e o nível da água baixe de 15 centímetros até zero. Ou seja, a partir das 18 horas e 40 minutos, ainda vai levar aproximadamente 26,3 minutos para que o nível chegue a zero. Isto é, partindo de 18 horas e 40 minutos, avançando 26,3 minutos, obtemos qual horário? Avançando 26,3 minutos, temos aproximadamente 19 horas e 6 minutos. Então, às 19 horas e 6 minutos, o nível está lá embaixo, zerou, a água foi totalmente escoada. Portanto, o item correto é o item D, porque ele diz que o instante em que a água dessa piscina termina de escoar completamente, está compreendido entre 19 horas e 19 horas e 10 minutos. Como a gente viu, o nível vai estar zerado ali, às 19 horas e 6 minutos, aproximadamente. Se vocês gostaram desse vídeo, clique em gostei, inscreva-se no canal e acione o sininho de notificações para ficar sabendo dos nossos próximos lançamentos. Se você quiser ter aulas particulares de matemática comigo, professor Demócles Rocha em Fortaleza, o telefone é 987-26-5376. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!